Meus amigos, hoje é o dia mais feliz da nossa vida. Da nossa vida não sei, mas do canal é. Onde é que nós estamos indo, Gustavo? Lá no mecânico, lá no Donival, buscar o Mareha. Buscar a encrinca, tá pronto, tá pronto, Mareha, cara. Eu vou mandar de Mareha. Parte mecânica, depois tem que fazer um monte de coisa. Ai. Putz. Tá, vamos, eu tô com a chave do caminhão. Bora lá? Bora. Gustavo, hora da verdade. Estamos chegando no homem. Estamos chegando desde elux, da caminhoneta. Será que tá pronto? Será que vamos sair mesmo hoje? Ó o Mareha aqui, cara. Olha aí. Ó o morcegão. Mas tá alto, hein? Jesus. Ficou bem estranho, né? Era mais bonito que o rebaixado, né? Com certeza. Cara, já que o Donival não está na oficina ainda. A gente pede pro chefe aqui. Chefe, posso pegar o carro? Com vontade. Então vambora. Vamos ver. Ó. Felicidade do Gugu. Olha aí. Tá, agora tá sujo por dentro, né? Tem que levar lá no tuio pra gente arrumar tudo, né? Sim, com certeza. E agora? Como é que leva? Se tu não sabe, eu vou saber. Tá, tem umas coisas que não tinha antes aqui, hein? Olha aí, ó. Olha quem chegou! E aí, Donival? O Felipe, mostra pro pessoal aqui, ó. Tudo originalzinho aqui na frente agora. Que tinha antes, né? A caixa que não tinha, que eu tive que comprar. Tudo original. Nenhuma gambiarra a mais? Nenhuma gambiarra a mais? Não, não, não. Só aqui, ó. Líquido de arrefecimento rosinha, bonitinha. Tudo certo agora. Agora é, fazer funcionar e andar, né? Vamos ver o que o Donival fala agora. E aí, tá pronto? Ficou pronto, cara. Tá legalzinho. Podemos andar? Podemos. Funcionou o módulo aquele que eu trouxe? Funcionou, funcionou. A única coisa que eu achei, o mato ainda continua um pouquinho alto. Mas tá bem mais baixo do que tava antes. Mas pode ser problema assim, desgaste de corpo, de corboleta, alguma coisa assim. Porque a gente, se a gente dá um tapinha lá, levanta a rotação e ele estabiliza. Aham. Mas só que ele fica muito alto. E o sensor de marcha lenta não corrige aquilo ali. Tá corrigindo o que dera pra ser. Tá corrigindo, é. Mas tá ruim não, né? Não, tá legal. Eu achei bom. Vem, senta no banco do carona aí. Vou. Vambora. Vai tu na frente, se explodir, morre vocês dois primeiro. Não. Pega de primeira. Pega de primeira. Pega bem. A lenta um pouco mais alta, porque tá frio, né? É. Normal. Tudo certo. Freio de mão, tá ok. E aí? Só conferindo aqui os negócios. Arrei agora pra onde? Pra outra. Não é. 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 Aí Filipe, estamos andando de maré, Filipe. Ele ia andar, eu não tinha dúvida, quer saber se ele vai andar bastante tempo. Veremos durabilidade, né? Exato. Cara, o banco desse carro é muito confortável. É impressionante. Aqui atrás também. Bem bom. Vamos parar no posto aqui pra abastecer, então. Ah, o freio ficou bom, hein? Tava bem baixo o freio. Era por causa dos... É. O vazamento. Atrás, né? Era o... Tava muito longe também, né? Ah, bom. Tava muito longe. Tudo bom? Coloca cinquenta de comum. Acho que tem que usar isso aqui. Não sei. Não? Então tá bom. Não sei se tem que usar ou não. Ah, aqui, ó. Que barbaridade. O fiatero não sabe abrir a tampa do combustível. Ah, cara. O meu carro não tem que ficar puxando essas coisas. É, pra quem gosta de Jeep, tá uma maravilha, né? Vocês viram, né, pessoal? Agora ficou mais feiozinho, né? Não tá rebaixado mais, né? Não, não, não. É, mas é assim que tem que ser, original. É, exatamente. Ogiva nuclear abastecida? Tudo certo. Segura, espera aí. Olha a gambiarra que tinha no troço aqui, ó. Ó, ó. O troço pra travar o cinto. Essa é boa. E aí, Gustavo? Travado ou não? Tá muito bom, cara. Ficou bom, né? Abreagem bem maciazinha, a suspensão não tem um barulhinho. Cara, o carro... Freio tá ótimo, que eu não tava antes. Ué? Perfeito. Agora dá pra aproveitar bastante, né? Eu só quero ver a facada. Vamos ver agora, né? Falar com a Denise. É, o chefe que vai mandar. Olha lá. Lá agora, agora é o problema. Mão de obra. Mão de obra. Tá gostando. É isso aqui o valor final? É isso. Mão de obra da oficina, mão de obra da retífica e peças. Exato. É. Se vocês querem saber quanto é que deu, aguardem que eu vou passar tudo muito bem explicadinho pra vocês. Foi caro? Não foi caro. Chefe. Valeu. Vamos pra casa agora? Não, pera um pouquinho. Ah. Vou terminar aqui de fazer o alinhamento e depois o Dorival vai dar uma regulada na embreagem também. Ela ficou um pouquinho alta, eu pedi pra ele pro meu estilo de pilotagem. Que? Pilotagem, tá. Tá, tá. Você achou agora? Vai baixar um pouquinho mais a embreagem. Tá, tá bom. Olha aí, ó. Quando eu digo que esses caras fazem a melhor geometria do Brasil, ninguém acredita. Principalmente por causa dos equipamentos. Dorival, eu sei que tu não gosta disso, mas isso é geometria de que, cara? Mecânica. Não, de carro de corrida. Carro de corrida. Carro de corrida. Carro de corrida que faz assim. É assim, ó. O volante ficou um pouquinho pra esquerda, assim. Então agora a gente vai rejeitar. Toda a geometria dele é feita com este equipamento aqui, ó. Geometria 3D, nem te viu, né? Nem te viu. Dez vezes melhor. Né, Paulo? Claro. Ótimo. Embreagem tá ótima, o volante tá ótimo, tudo ótimo. Então, bora pra casa. Dá uma mandada e vai tomar nota, qualquer coisinha mete bronca, tá na garantia. Tá na garantia, ó. Garantia. Olha aí, viu? Garantia de quanto? Três anos. Aos mil é trocar o óleo, né? Tá. Mas não tem porquê. Né? Não, vamos trocar. Ah, vamos trocar. E o mil a gente troca o óleo. Tá, tu pode vir com mil pra gente dar uma olhada. Depois a cinco e depois a dez mil. Valeu. Tá pago também. Muito obrigado. Agora, quais são os próximos passos? Fazer vistoria e levar pro Tui pra arrumar essa parte de detalhezinhos aí. Roda e outras coisas. Show de bola. Show. Nem só de notícias boas vive uma vinda ao Dorival. E a Puma? Já tem uma aqui. Não é essa. Eu quero saber da minha. Quando é que eu posso trazer? Aqui umas duas semanas. Duas semanas o que a gente vai parar aqui na frente. Eu não quero nem saber. Vou mandar trazer. Ei, se a gente precisar mais uma semana, o que é que tu acha? Eu acho que não. Não. Eu vou trazer ele aqui e vou deixar aqui. Legal. Vamos pra casa agora? Beleza. E aí, meu? Tudo certo aí? Tô tranquilo, não me engano. Ai, ai, ai. Adivinha. Complete a frase, quem compra a maré tem mais é que sim. Podia, né, cara? Tá louco? Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.